Vem pra dançar gostosa Vem pra dançar A rota está formada Dá pra quando você chegar Quero pousar minha dor Nos braços da morena Vou dançar coco de roda Na lua pequena Quero pousar minha dor Nos braços da morena Vou dançar coco de roda Na lua pequena Esperar que ela fique cheia Pra iluminar minha sereia Nas areias da praia No balanço das falhas dos coqueiros Ai meu Deus que desespero Vou rodar de sua saia Vou rodar de sua saia Nesse coco de maré Vou até o amanhecer Mergulhar Mergulhar Estou cheio de dengo Juntinho com você E tá dançar E tá dançar gostosa E tá dançar gostosa E tá gostoso se dançar A roda está formada E tá dançar E tá dançar Legenda Adriana Zanotto